Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank, limpa o nome de 456 mil clientes Desenrola Brasil! O que o C6 Bank foi aprontar e limpar o nome desses clientes? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Vamos dar uma olhadinha nessa matéria que foi publicada por vários posts de blogs Vamos saber o que eles estão dizendo sobre essa novidade do C6 Bank em limpar o nome de 456 mil clientes através do Desenrola Brasil que é o programa do governo aí, onde até 100 reais que as pessoas que estavam devendo aos clientes do C6 Bank no caso estamos falando desse banco até 100 reais o banco limparia o nome do serviço de proteção ao crédito mas esses clientes continuariam devendo para a instituição No entanto, o nome dele estaria limpo na praça para poder voltar a pedir crédito e fazer crédito novamente junto ao mercado financeiro Vamos à nota então O C6 Bank informou que limpou o nome de 456 mil pessoas com dívidas de até 100 reais por meio do programa emergencial de renegociação de dívidas de pessoas físicas inadimplentes Desenrola Brasil! Do governo federal Segundo o banco, os clientes interessados podem entrar em contato através dos canais de atendimento Em nota, o banco disse que oferecerá até 95% de desconto nos saldos devedores que poderão ser pagos em até 72 parcelas com entrada reduzida e taxas de juros começando em 1,2% ao mês Os devedores devem procurar o banco para ter acesso às condições especiais O programa Desenrola Brasil é resultado de uma parceria muito bem sucedida entre os bancos e o governo federal com potencial de recuperação à saúde financeira de milhões de famílias e reintroduzi-las na economia Diz Gutierrez Nesta fase do programa voltada para o grupo definido como faixa 2 as negociações vão incluir dívidas bancárias dos clientes que tenham renda mensal superior a 2 salários mínimos e menor que 20 mil reais e que não estejam incluídos no cadastro único do governo federal Serão renegociadas dívidas contraídas entre 2019 e 31 de dezembro de 2022 Os débitos bancários serão negociados diretamente com o banco em condições especiais a serem definidas Pessoas incluídas na faixa 1 do Desenrola Brasil aquelas que têm dívidas de até 5 mil reais e renda mensal de até 2 salários mínimos ou estão incluídas no cadastro único do governo federal poderão se inscrever no programa em setembro quando entrará em operação uma ampla plataforma na internet de negociações de dívidas bancárias e não bancárias como serviços públicos e lojas Muitos desses clientes 446 mil o C6B tem mais de 20 milhões de clientes hoje então você imagina não chega nem 500 mil clientes na faixa devendo 100 reais para baixo e com certeza milhares de 100 reais para cima no entanto o C6B junto ao programa do governo federal Desenrola Brasil ele acabou limpando o nome desses clientes que tinham até 100 reais devendo isso não significa que você foi perdoado a sua dívida eles apenas tiraram o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito no entanto você está devendo ainda e o banco pode chegar a te negociar esse valor é até 95% de desconto e nessa faixa 2 que a renda é de 20 mil reais para menos você também pode parcelar em até 72 parcelas segundo o banco digital alguns bancos vão parcelar em 48 vezes 24 vezes o C6Bank está indo para 72 parcelas isso vai fazer com que aquelas pessoas que estão devendo por exemplo 100 mil reais isso vai fazer o que? aquelas pessoas que estão devendo muito no banco poder parcelar em longas parcelas mas diminuir o valor da parcela para poder então encaixar junto ao seu orçamento dica para vocês referente a isso o banco logicamente que quer receber e eu tenho certeza que você também tem interesse de pagar mas não faça besteira não entre nessa onda se você entrar para perder só você perder não vale a pena eu estou dizendo o que? estou dizendo que se você está devendo por exemplo 50 mil reais e o banco está te dando um desconto nos juros e esse 50 mil foi para 100 mil reais isso quer dizer que você está devendo o dobro do valor que você pegou mais os juros que você já pagou lá atrás para financiar esse valor o que eu quero dizer é o seguinte dá uma verificada naquelas outras instituições financeiras que negociam dívidas por exemplo Serasa Limpo Nome ele vem com até 99% de desconto até mesmo pelo valor principal até mesmo no valor principal então dá uma olhada se na Serasa seu nome já não está constando no SPC Brasil seu nome já não está ali também para negociação nos outros birôs de crédito seu nome não está ali para negociação naquelas companhias de cobrança que liga para você te oferecendo desconto talvez existam outras ferramentas em desconto melhores do que essa que o Desenrola está te oferecendo junto aos bancos tanto digitais quanto bancos físicos agora fica um alerta para vocês cuidado ao fazer o parcelamento da dívida que você está renegociando por quê? porque você renegociando uma dívida que já estava ali parada e você traz ela de volta à tona caso você não consiga continuar pagando as parcelas que você fez em 30 48 meses 56 meses o banco além dele poder te negativar de novo ele pode entrar com uma ação judicial contra você dependendo do valor que você estiver devendo para eles então é muito importante você ficar atento e antenado na situação que você está hoje não faça loucura não faça besteira para negociar uma dívida que você está devendo que você sabe que está mas que você não tem condições de pagar agora nesse momento eu sei que o Natal está chegando o final de ano está próximo daqui a alguns meses já passamos mais que metade do ano para o final do ano e as pessoas têm vontade de comprar produtos comprar as coisas para poder voltar a ter crédito mas se você fizer isso sem planejamento você vai acabar se endividando de novo mas por que Leandro eu não posso fazer não você pode fazer desde que o seu orçamento ele contempla esta parcela que você quer negociar com o banco por exemplo você é uma pessoa que deve vamos falar em 20 mil reais e o acordo com o banco está saindo por exemplo 36 parcelas de 350 reais no seu orçamento esse 350 tem que entrar todos os meses se sua água sua luz você gasta em média 500 reais é 500 reais que você vai pagar de água e luz mais 300 do acordo que você fez com o banco além disso tem outros custos operacionais que você tem que pensar que vai ter que é a sua alimentação que é o vale-transporte que é o combustível que é o convênio médico que é plano de saúde que é remédios que é caso tenha um animalzinho em casa o alimento do animalzinho alguma emergência caso aconteça com o animalzinho então assim coisas que acontecem no dia a dia você precisa se planejar você não pode fazer um acordo como esse só porque está todo mundo fazendo você também vai fazer né primeiro você vai olhar para o seu caixa você vai olhar para o seu orçamento e falar para ele orçamento tudo bem com você o desenrola brasil está me oferecendo um c6 bem com desconto de 50% nos juros e eu vou pagar tantas parcelas você acha que eu consigo né então tem que fazer um planejamento com esse seu orçamento né chama o seu orçamento para conversar bate um papo com ele né faz um planejamento escreve na agendinha olha eu devo isso 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 vai lá no excel faz uma tabulação tal 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 na planilha e assim que você viu que deu e vai te sobrar dinheiro para isso ok e também se pergunte como que você está nesse momento na empresa você está no alto astral está top show de bola está garantida perfeitamente fez tudo isso deu tudo certo você calculou bateu bora para frente fazer então o pagamento para o desenrola brasil e fazer esse acordo e voltar a ter crédito na praça logo logo tá certo então está aí a notícia do c6 bank já limpou 456 mil clientes com o nome sujo que estava na praça agora estão com o nome limpo pelo menos no c6 bank estão com o nome limpo né espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Flávio dos Santos um grande abraço Marcos Matheus um grande abraço Kleber Rodrigues um grande abraço Thiago Lira um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus tchau 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 tchau